Lembro os tempos da escola Apesar da pouca idade, recordo com saudade, eu ficava envergonhado Eu enfrento ao teu cordão, mandaste um xí coração, eu fiquei apaixonado Eu enfrento ao teu cordão, mandaste um xí coração, eu fiquei apaixonado Tavas-me três linhas quando por mim passavas, eu ia crescendo e torneiro paravas Tu eras mulher, eu era um garoto, hoje já sou homem e é de ti que eu gosto Tavas-me três linhas quando por mim passavas, eu ia crescendo e torneiro paravas Tu eras mulher, eu era um garoto, hoje já sou homem e é de ti que eu gosto Andavas sempre no gozo e eu tão nervoso, sem nada a dizer Tavas-me um beijo na cara, quando eu ia para casa e eu ficava a tremer E os meus amigos olhavam e todos me falavam que gostavas de mim Hoje já perdi o medo e conto o meu segredo e praticando assim Hoje já perdi o medo e conto o meu segredo e praticando assim Tavas-me três linhas quando por mim passavas, eu ia crescendo e torneiro paravas Tu eras mulher, eu era um garoto, hoje já sou homem e é de ti que eu gosto Tavas-me um beijinho quando por mim passavas, eu ia crescendo e torneiro paravas Tu eras mulher, eu era um garoto, hoje já sou homem e é de ti que eu gosto Tavas-me um beijinho quando por mim passavas, eu ia crescendo e torneiro paravas Tu eras mulher, eu era um garoto, hoje já sou homem e é de ti que eu gosto Tavas-me um beijinho quando por mim passavas, eu ia crescendo e torneiro paravas Tu eras mulher, eu era um garoto, hoje já sou homem e é de ti que eu gosto Tavas-me um beijinho quando por mim passavas, eu ia crescendo e torneiro paravas Tu eras mulher, eu era um garoto, hoje já sou homem e é de ti que eu gosto Legenda Adriana Zanotto